Em 96, o presidente Clinton usou o vagão durante sua campanha à reeleição. Que já tiveram encontros com a grandeza. Esta foi a primeira pintura de Noste. O nome deste quadro é hidrângia. Mesmo o estresse causando câmbia nos músculos. O principal indicador é a cauda. A cauda de um terrier escocês funciona como um termômetro. Às vezes preciso chamar o Macduff e pedir pra ele posar pra mim. Sua personalidade forte é uma constante ponte de inspiração. É, você é minha musa. O terrier escocês. Cães de raça. O terrier escocês é um cão duro na queda. Corajoso, independente, durão. Você poderia dizer que este pequeno rapaz incorpora o espírito da Escócia. Foram criados para desentocar ou matar animais nocivos. Como seus primos. O terrier branco das altas terras do oeste. O cairn. E o dandy de imó. Os fãs do terrier escocês afirmam que ele é o mais antigo de todos. Com certeza, parece que há alguma coisa de ancestral nesses sábios olhos castanhos. A popularidade do terrier escocês nos Estados Unidos chegou ao auge em 1940, quando Franklin Delano Roosevelt apresentou fala para os norte-americanos. O mais amado e famoso animal de estimação presidencial. Durante sua vida, o presidente Roosevelt nunca se separou de seu terrier escocês. Na verdade, fala ajudou a implacar a candidatura de Roosevelt na reeleição de 1944, quando os republicanos atacaram o presidente em exercício durante a Segunda Guerra Mundial por ter enviado um destroyer para resgatar o cachorro esquecido numa viagem às Ilhas Aleutas. Roosevelt negou o fato e declarou que o bril escocês de fala havia sido ofendido e que fala estava curiosa. Os líderes republicanos, não satisfeitos em atacar a mim, minha esposa ou meu filho, agora estão atacando o meu cachorrinho, fala. A reação negativa do público à campanha republicana ajudou a conduzir Roosevelt ao seu último mandato. O caráter presidencial do terrier escocês manteve sua orgulhosa tradição com Bernie, o terrier escocês de George W. Bush. Mas o que é isso? Até mesmo os terriers escoceses de pessoas não tão célebres parecem manter uma das patas na arena pública. Cuidado! Como Angus e Catty, que já hospedaram muitos animais de políticos. Me dá essa bola, me dá aqui essa bola de basquete. Eu peguei, peguei! Eles moram num vagão de trem reformado que Roxane aluga para transportar VIPs. Em 96, o presidente Clinton usou o vagão durante sua campanha à reeleição. Angus estava a bordo e até brincava com ele. Ah, ele não é bonzinho. Chelsea deveria ficar lisonjeada. Os terriers escoceses não são partidários, mas também não se afeiçoam a estranhos. Eles simplesmente possuem a qualidade de saber o que é bom para eles. E essa qualidade é destacada por John Marshall. Meu pai encontrou este vagão em 1988 e ele estava praticamente destruído. John e Roxane decidiram comprar este notável vagão e recuperar sua gloriosa forma original da década de 40. Algumas das personalidades que usaram o vagão foram o Harry Truman em 1948, Lyndon Baines Johnson, quando ele era senador. E depois da última reforma, o ex-presidente Jim Carter usou o clássico vagão para oferecer jantares. Esta é a cabine B. É onde os trens geralmente ficam quando estão viajando. Um quarto só para eles é uma ótima ideia. Assim eles fogem dos cumprimentos e descansam. Angus tem seis e Cat acabou de fazer dois. Quando estamos parados também, é aqui que eles ficam durante o dia. Eles adoram. E esta aqui não conhece outra vida. Ela veio direto para o trem e nunca viveu numa casa. Ela só esteve no trem. Ela adora isso aqui. O seu nome tem a ver com o trem. A ferrovia chamava Cat e o nome dela é Cat. A vida a bordo cairia bem para muitos terriers escoceses. Os machos chegam a pesar 10 quilos, o que significa que estes cabineiros são pequenos o suficiente para serem carregados. Eles se adaptam muito bem em qualquer cidade, em qualquer lugar, contanto que estejam com o papai, a mamãe e suas cenouras. E um com o outro. Os terriers escoceses gostam de seus pares, mas fique atento ao apresentar cachorros e gatos estranhos a este seleto clube. E também existe o pequeno problema do banheiro canino. Sem um gramado por perto, o que um cachorro exigente faz? Traga seu cachorro para viajar de trem. Quando estamos numa viagem longa, digamos umas 10 horas entre uma parada e outra, colocamos uma pequena fralda na Cat só por prevenção, porque ela ainda é um filhote e não sabe muito bem o que fazer. É como se ela fosse um bebezinho. Quietinha. Isso. Agora eu faço um buraco aqui na parte de trás para passar essa cauda peluda. Puxo a cauda para fora. E pronto. Está pronta para viajar. O que eu vou fazer com essa bola? Não que Cat precise de fralda quando está fora. Vamos lá, cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? Eles levam uma vida fora do comum, mas para Angus e Cat, o trem é seu lado de oscilar. No dia 5 de maio, vai fazer 3 anos que estamos viajando de trem pelo país, então já estamos bem acostumados. Olha a bola atrás dela. É a realização de um sonho. Se eu deixasse, eu e meu marido viveríamos aqui para o resto das nossas vidas e provavelmente seríamos enterrados no trem. E para John, não existe nada melhor do que a companhia de um terreno escocês, quando ele ouve o solitário apito do trem. Quando você está viajando, passa muito tempo sozinho e eles fazem companhia. São ótimos companheiros de viagem. De Angus, mostram que o terreno escocês é extremamente adaptável, então Norsh prova que esses cachorros são bastante inteligentes para inovarem. A maioria dos terriers escoceses se inspira numa coisa pimbada, mas Norsh é uma terrier escocês culta. Suas pinturas ostentam a beleza de um Monet, a paixão de um Polar e a assinatura de pata canina de seu criador. Esta é a primeira pintura de Norsh, o nome é Hidrângia, porque eu acho que se parece com um arbusto de hidrângia na fluorescência com todas as cores diferentes. Bettina Hister é uma padroeira das artes. Sua fêmea de terriers escoceses é uma pintora da escola Bauau. E este aqui é chamado Liris de Fogo. E provavelmente é o sexto ou sétimo quadro que ela pintou. Espera um minuto, os terriers escoceses têm sido caçadores há gerações. E este daqui é chamado Muro de Era. E ele parece um Muro de Eras. Que absurdo é esse de Eu Quero Ser Artista? Acho que vamos buscá-la agora mesmo e ver se ela quer pintar para a gente. Mas os terriers escoceses são teimosos e Norsh segue sua própria visão artística. Eles são muito cabeçadura, muito teimosos e muito esnobes. E como outras figuras criativas, um pouquinho excêntrica. Norsh insiste em ir de carro até seu estúdio todos os dias. Se você tiver paciência para descobrir o que é que estimula o cachorro e paciência para ensiná-lo, ele pode ser treinado para aprender o que você quiser. Você só precisa fazer com que ele se divisa. E para Norsh pintar todos os dias na garagem de Bettina certamente é lucrativo. Muito bem. O preço das pinturas varia entre 25 e 80 dólares e toda a renda é destinada a ajudar outros cães da raça. Estes são os materiais que nós usamos para Norsh pintar. Usamos tintas para crianças, solúveis em água e não tóxicas, que você pode comprar em qualquer loja de artesanato. Sai fácil na água e não faz mal e também usamos uma baratinha e uma varinha. É assim que ela faz as pinturas. Os terriers escoceses respondem melhor a um treinamento leve e afirmativo. Como todos os artistas, eles são muito sensíveis às críticas e aos elogios. E para fazer ela atravessar aqui, pisar na tinta e depois no papel, eu uso a varinha. Norsh, vamos. Vamos. O comando com a baratinha funciona muito bem com cães teimosos, como esses terriers. Esta caixinha aqui quer dizer o que eu posso fazer para ela clicar e me dar uma guloseima. Então, isso faz o cachorro pensar que é ele que está no controle, não você. Eu vou pôr um pouco de tinta aqui e este é o primeiro passo no processo da pintura. Nós colocamos a tinta no chão e agora está pronta para começar. Está pronta, Norsh? Vem, Norsh. A pelagem grande e rija de Norsh funciona como cerdas de um pincel. Normalmente, ela leva cerca de 15 a 20 minutos para terminar um quadro. Embora, a princípio, tira.